Oi gatinhas e gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar como foi o meu dia ontem É ontem? É, como foi lá? Foi bom, tipo assim, a gente foi pra pontação de histórias Pra o que? A pontação de histórias, quer dizer, tá contando a história Sim E também teve o lanche coletivo, foi muito lindo Foi mesmo, né? Comecei o que? Cochinha, pipoca, sorvete Comendo o sorvete, viu? Minha Eu só tomo de coca Sorvete, coxinha, e o que mais? Pipoca Pipoca E o que mais? Só Porque já tinha acabado tudo que eu gostava Mas você comeu muito, não foi? Eu não sei não, só sei como você chegou aqui Quero comer mais E aí a brincadeira? Não, mas eu só comi 12 coxinhas mesmo Sim, mas e a brincadeira? Teve o que lá? Como foi? A gente foi arremessamento O que? Arremessamento E foi? E aí, como foi? Foi boa Eu tô comi muito tempo aqui Só fala na comida Porque tinha três fileiras Parecendo aquelas fileirinhas de escola Aquelas de filme Que não é assim reta, reta, reta Como se fosse aquele lanche Pronto, foi assim Aí foi a tarde todinha, não foi? Sim, até a parte de ir embora A parte de ir embora a gente foi Se você bater aqui, eu fico batendo ali no celular Ô filho, mas me diga uma coisa Conta uma historinha Você sabe contar uma historinha? Conta aqui pra gente uma historinha Eu vou criar uma história Pá, ó Era uma vez Criar uma história E tu sabe Sim Você abriu a boca, eu também abri a boca Era uma vez uma pequena borboleta Ela não sabia voar Então ficava em sua casa Certo Quando ela ficava em sua casa Ela não podia sair Certo Porque se ela saísse Ela tinha que aprender a voar Mas como que ela não sabia voar Ela não sabia Ela não saía Então, mas ela veio pra dar comida pra ela Por causa que ela não conseguia voar Aí ficava morando ali numa caverna Aí ela morava também de voar Enfim Ixi, que história longa Só isso aqui de história Eu vou fazer assim Eu acho que toda vez a gente vai fazer um vídeo Você contando uma história O que é que tu acha? Não Tu consegue? Não Não consegue? Mas você contou a história tão boa agora Consegue de três partes Eu contou um pedaço Um pouquinho mais detalhado E no final eu só conto ré Eu só conto uma parte triste Uma parte Quer dizer Quer dizer, foi contando a história da borboleta hoje, né? Não Da borboleta, não foi? Sim, neste vídeo Eita filha, vai bater, peraí Ai, que preguiça Tá com preguiça, é? Cacinho Então foi bom, não foi? Foi Ah, quer que eu conte outra? Outra história? Sim Conta aí, tá Vamos ver a história dela agora Outra segunda Era uma vez Sim Duas irmãs Duas irmãs, tá Que era um casal Certo Ai eles tiveram uma filha primeira O nome dela foi Isabel Isabel A segunda foi Isabel II Isabel II E a terceira foi chamada de Luna De Luna, certo Por que Isabel II? Não sei, diga Porque ela é irmã da Isabel Então quer dizer que ela é uma segunda Isabel Sim Então, até o próximo, né? Que eu passei a contar outra história, né? Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau